Eu sou o João Vitor Cordeiro, eu estou no quarto semestre de Engenharia de Software e eu sou aqui em São João da Boa Vista. Eu sempre fui apaixonado por tecnologia, desde mais novo eu pulsava sempre em computadores. Eu pesquisei muitos cursos e o que mais me chamou a atenção foi o Engenharia de Software, porque é uma área muito promissora, com diversos ramos de carreira e é uma área que promete muito, tem muitas vagas no mercado. Eu conheci a Unify no ensino médio, que meus próprios professores indicaram. Os laboratórios são modernos, atende bem nossos requisitos no curso e a Unify tem um ambiente gostoso. O curso, desde o primeiro semestre, eu já identifiquei que era um curso bem prático. No primeiro semestre a gente já tem contato realmente com programação, que é a parte web. Uma coisa que me chamou a atenção é que esse curso também é relacionado a jogo, a gente também aprende a desenvolver jogo. Eu consegui ingressar no mercado de trabalho de tecnologia com apenas seis meses de faculdade. E o que eu tenho de meta para o futuro é progredir na minha carreira. Tem três áreas que eu gosto bastante e provavelmente uma delas é o que eu vou estar seguindo, que é o desenvolvimento mobile, a criação e desenvolvimento de jogos e a automação com inteligência artificial. Eu recomendo a Unify.